Essa aqui vocês conhecem, quero ver vocês cantarem, vem! Bora, Zelândia! Vamos cantar muito, hein! Isso aqui é boa, vai! Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Mas se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito eu sei que você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Bota a cachaça na mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui na mesa Uh! Céu Anja Azul Bora, Zelândia! Céu Anja Azul Vamos dançar Mas se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito eu sei que você vai acabar com a minha Vocês, vocês, solta a voz, vai! Alô! Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui na mesa Alô, dono do bar Puxi uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui na mesa Tem alguma mulher solteira aí? Uh! Isso é Ceilândia, hein? Pra você dançar, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!